Oi, queridos alunos, eu sou o José Elias. Vamos resolver uma questão de raciocinológico que uma aluna enviou como dúvida. Veja a dúvida dela. Vermelho ou amarelo? Veja o anunciado da dúvida. Cinco moças, Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda, estão vestindo blusas vermelhas ou amarelas. Sabe-se que as moças que vestem blusas vermelhas sempre contam a verdade e as que vestem blusas amarelas sempre mentem. Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa amarela. Por fim, Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. Por fim, Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Desse modo, as cores das blusas de Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda são respectivamente... Vamos à solução. Bem, vamos à solução. Bem, solução. Para a solução, vamos pegar os dados importantes. Primeiro, as informações das moças. As moças são Ana, Beatriz, Carolina, Denise e Eduarda. A moça que veste vermelho, ela diz a verdade. A moça que veste amarelo, ela diz mentira. E agora, vem embaixo as informações. Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Carolina, por sua vez, diz que Denise veste blusa amarela. Por fim, Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. E por fim, Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Bem, para resolver a dúvida da nossa aluna, nós vamos considerar dois casos. Então, veja o primeiro caso. Bem, no primeiro caso, eu vou supor que a Ana, ela começa vestindo vermelho. É uma possibilidade. A Ana vestir vermelho. E no segundo caso, eu vou pensar que a Ana veste amarelo. Então, vamos ter que considerar essas duas possibilidades. Eu vou manter a atenção na Ana. A Ana pode vestir vermelho, que seria o primeiro caso. Ou a Ana pode vestir amarelo, que seria o segundo caso. Vamos analisar se é possível o primeiro caso. Começando com a Ana vestindo vermelho. Você sabe que quem veste vermelho fala a verdade. Então, suponha que a Ana está de vestido vermelho. Aí, começa assim. Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Bem, se a Ana está de blusa vermelha, ela fala a verdade. Como ela diz que Beatriz veste blusa vermelha, então isso seria a verdade. A Beatriz estaria também com a blusa vermelha. Mas se Beatriz está com a blusa vermelha, ela fala a verdade. E a Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Como ela fala a verdade, a Carolina vai estar de blusa amarela. Então, Carolina vai estar de blusa amarela. Bem, se a Carolina está de blusa amarela, quem veste blusa amarela fala mentira. Então, a Carolina mente. E a Carolina disse, por sua vez, que Denise veste blusa amarela. Como ela mente, a Carolina mente, disse que Denise veste blusa amarela, isso é mentira. Portanto, Denise vai ter que estar de blusa vermelha. Então, Denise está com blusa vermelha. Mas se Denise está com a blusa vermelha, ela fala a verdade. E ela fala a verdade, ela diz o seguinte, olha. A Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. A Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem cores diferentes. Como ela fala a verdade, a Beatriz está de vermelha. Para que isso seja verdade, Eduarda vai ter que estar com a blusa amarela. Então, a Eduarda vai estar com a blusa amarela. Agora pense, a Eduarda está com a blusa amarela. Então, a Eduarda tem que falar mentira. Porque a blusa amarela mente. Então, a Eduarda fala mentira. E por fim diz, Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Bem, a Ana veste blusa vermelha. Então, a Eduarda está falando a verdade. Eduarda diz que Ana veste blusa vermelha. Então, a Eduarda está falando a verdade. Mas a Eduarda está com a blusa amarela. Ela não poderia falar a verdade. Isto é uma contradição. Quem tem blusa amarela teria que mentir. Mas, nesse caso, a Eduarda está falando a verdade. Que está falando que Ana veste vermelha. Isto é uma contradição. Temos aqui uma contradição. Isto significa que esse primeiro caso é impossível. Esse primeiro caso é impossível. Temos uma contradição. Então, descartamos o primeiro caso. E dizia que Ana vestia vermelha. Bem, se o primeiro caso está fora, eliminamos ele e vamos para o segundo caso. O segundo caso supõe que a Ana veste amarelo. Então, esse seria o caso possível. Está determinado. A Ana tem que estar de amarelo. Mas, se a Ana está com a blusa amarela, a Ana mente. E o que a Ana disse? A Ana diz que Beatriz veste blusa vermelha. Isso tem que ser mentira. Logo, a Beatriz vai ter que estar com a blusa amarela. Então, Beatriz está com a blusa amarela. Então, Beatriz é mentirosa. Beatriz mente. Beatriz diz que Carolina veste blusa amarela. Isso tem que ser mentira. Como Beatriz mente, ela diz que Carolina veste blusa amarela. Isso é mentira. Então, Carolina tem que estar com a blusa vermelha. Carolina está com a blusa vermelha. Se Carolina está com a blusa vermelha, ela fala a verdade. E a Carolina fala o seguinte. Por sua vez, Carolina diz que Denise veste blusa amarela. Como ela fala a verdade, a Denise terá que estar com a blusa amarela. Isso tem que ser verdade. Mas, se a Denise veste a blusa amarela, a Denise é mentirosa. E ela mente. Então, ela diz o seguinte. A Denise diz que Beatriz e Eduarda vestem blusas de cores diferentes. Como ela é mentirosa, isso seria mentira. Logo, podemos dizer que Beatriz e Eduarda vão estar de cores iguais. Como Beatriz está de amarelo, Eduarda vai ter que estar de amarelo. Então, Eduarda está de amarelo. Eduarda está de amarelo. Mas, se Eduarda está de amarelo, a Eduarda é mentirosa. E o que a Eduarda disse? Ela diz que Ana veste blusa vermelha. Ah, isso é mentira. A Ana veste blusa amarelo. Mas, Eduarda é mentirosa. Então, está correto ela mentir. Ok. Esse caso, ok. Ok. Então, o segundo caso é o único caso possível. Isso significa que a Ana está de amarelo, Beatriz de amarelo, Carolina de vermelho, Denise de amarelo e Eduarda de amarelo. Então, amarelo, amarelo, vermelho, amarelo, 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 vermelho, amarelo, amarelo. Vamos ver qual é a alternativa correta? A alternativa é a alternativa da letra E. Letra E na questão de raciocinológico de uma prova de concurso. Letra E. Amarelo, amarelo, vermelho, amarelo, amarelo. Uma questão interessante. E você vê, então, o que é possível. É o segundo caso. Amiga, vamos ficando por aqui. Inscreva-se no canal que você receberá notícias sobre novas aulas e novas dúvidas. Uma boa sorte e felicidades. E até a próxima oportunidade. E obrigado a todos por assistir até o final. Beleza? Até lá. Obrigado.